Olá, boa noite. Quadrilha presa suspeita em assalto de agência bancária em Bacabal deve ser transferida para a capital. Forte chuva causa vários pontos de alagamento em São Luís e no interior do Maranhão. Deputados discutem projeto que ajusta ICMS de combustível e reduz imposto para microempresas do Estado. O projeto só poderá ser votado na sessão desta quarta-feira. É quando vence o prazo do pedido de vistas que adiou a primeira votação. E ainda, decoração repleta de luzes deixa Centro Histórico de São Luís em clima de Natal. Dez homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que assaltou uma agência bancária na semana passada em Bacabal. O grupo foi descoberto pela polícia quando estava no interior de um caminhão com armamento e uma quantia com mais de 40 milhões de reais. Urgente, urgente. Uma carreta com mais de 15 homens fortemente armados. Já tem dois presos. Urgente, reforço. O pedido de urgência veio de uma viatura policial da cidade de Santa Luzia do Paruá, no interior do Maranhão. A carreta teria furado uma blitz da polícia na noite desta segunda-feira. Houve perseguição. Interceptamos a carreta. Possivelmente está cheio de assaltantes dentro dela. O caminhão foi parado e, para a surpresa dos policiais, lá dentro estavam 13 ladrões que assaltaram o centro de distribuição do Banco do Brasil, na cidade de Bacabal. A princípio, houve uma troca de tiros entre esses criminosos que estavam dentro do baú e os policiais militares. E a gente conseguiu neutralizar três deles e fazer a prisão dos outros dez. Os nomes dos três mortos e dez presos ainda estão sendo confirmados pela polícia, que suspeita que os criminosos usavam identidades falsas. O que já se sabe é que a maioria veio de São Paulo e fazia parte de uma facção criminosa. Uma quadrilha interestadual articulada não só em nível regional, em nível nacional. No Nordeste, a maior organização criminosa, formada por 72 integrantes. Isso aqui já é um levantamento da inteligência integrada da região Nordeste. Essa organização é a maior contra instituições financeiras. Com o grupo, a polícia encontrou sacos cheios de dinheiro, com mais de 40 milhões de reais. E apreendeu armas de grosso calibre, incluindo fuzis e metralhadoras. O arsenal foi usado no assalto de Bacabal há dez dias. Os bandidos invadiram a cidade e espalharam pânico entre os moradores. O grupo explodiu o cofre do Centro de Distribuição do Banco do Brasil, localizado no município. Os criminosos levaram uma grande quantia em dinheiro. O valor roubado ainda não foi divulgado. Na fuga, três bandidos morreram. Todos os presos serão trazidos para a capital maranhense. A polícia acredita que outros assaltantes ainda possam estar escondidos no Estado, com apoio de grupos locais. A polícia tem certeza do envolvimento de membros locais no apoio. Estiveram em fazendas, talvez em dois ou três municípios. O nosso Centro de Inteligência e as equipes de investigação tem ao seu encargo identificar todos eles para que eles também sejam alcançados pela ação policial. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão deve apresentar amanhã os dez presos suspeitos no envolvimento do assalto em Bacabal, incluindo as armas apreendidas. Na ocasião serão divulgadas as últimas informações sobre a ação da polícia que culminou com a prisão dos envolvidos e recuperação do dinheiro que foi subtraído no assalto. Foi debatido hoje, durante sessão na Assembleia Legislativa do Maranhão, o projeto de lei do Poder Executivo Estadual, que ajusta o ICMS de combustível e reduz imposto para microempresas e moto no Estado. Trinta parlamentares registraram presença, mas o plenário da Casa ficou boa parte do tempo assim, quase vazio. Deputados comentaram o projeto encaminhado pelo governo do Estado para combater os efeitos da crise econômica. A proposta prevê, por exemplo, isenção de impostos para micro e pequenas empresas, criação do cheque cesta básica, fim do IPVA para compra de motos de até 100 cilindradas e o parcelamento de multas. Apesar disso, a oposição criticou. Traz para a Assembleia Legislativa um projeto que prejudica a população. Botamos contra o primeiro aumento e somos contra novamente o aumento dos impostos e vamos fazer mais uma vez a defesa da população. Já os deputados da base consideram a proposta mais que necessária. O governo Flavidino aumentou 2 mil policiais no Maranhão. O governo Flavidino aumentou mais de 3 mil professores no Maranhão. E aí são pessoas que têm que ser pagas. E o governo Flavidino vem pagando em dia, como muitos governos não conseguiram. Já pagou a primeira parcela do 10 terceiro, vai pagar a segunda agora, está pagando dentro do mês e continuar desse jeito. Então, nós temos que parabenizar o governo, que é o governo que vem pagando em dias e o governo tem que arrecadar. O projeto só poderá ser votado na sessão desta quarta-feira. É quando vence o prazo do pedido de vistas, que adiou a primeira votação. A Capitania dos Portos deve intensificar nos próximos dias os trabalhos de fiscalizações em todo o litoral da Grande Ilha, região de Barreirinhas, além dos municípios da Baixada e do Sul do Estado. A iniciativa faz parte da Operação Verão, que acontece de 14 de dezembro a 20 de janeiro de 2019. Os trabalhos conduzidos pela Capitania dos Portos serão retomados no final desta primeira quinzena de dezembro. O objetivo é intensificar as fiscalizações de embarcações de esporte e recreio e as que realizam o transporte de passageiros. Lanchas, iades, catamarãs, mota aquáticas, transporte de turístico de passageiros e transporte regular de passageiros também, como ferro e bolsa, transporte que acontece em alguns cursos de rio que nós temos no nosso Estado. Ela vai de 14 de dezembro a 20 de janeiro. Na verdade, a fase de planejamento dela já se iniciou há muito tempo, com uma conscientização em colônia de pescadores, em áreas de turismo também, com distribuição de panfletos e com todo um planejamento feito para a gente manter as nossas equipes aí na nossa grande área de jurisdição que nós temos. As equipes deverão fiscalizar embarcações como essa, ancorada na rampa Campos Melo, aqui na capital, com capacidade para 140 pessoas e que diariamente leva e traz pacientes. passageiros da cidade de Alcântara. A Capitania dos Portos deverá abranger todo o litoral da Grande Ilha, a região de Barreirinhas, além dos municípios da Baixada e do Sul do Estado. Durante a operação verão realizada entre o ano passado e esse ano, cerca de 1.500 embarcações foram fiscalizadas. Desse total, 25 foram notificadas devido a infrações à lei de tráfego aquaviário e, pelo menos, duas foram apreendidas por apresentarem riscos à segurança da navegação. Quando a gente percebe que um acidente acontece, vindo até a pessoa morrer por uma questão tão banal, por uma falta de colete, por exemplo, por estar sendo, por conduzir uma embarcação embriagada, por estar sendo conduzido por uma pessoa que está embriagada, que isso é proibitivo, fazendo umas manobras, às vezes, arriscadas, que envolva a segurança, entrando com embarcação em alta velocidade em áreas de banhista. Então, tudo isso é regulado e nosso objetivo é esse, a gente conscientizar o povo para que a gente tenha mais segurança ali no nosso lazer, para a gente não perder o lazer, mas ter o nosso lazer com segurança, sem necessidade de se arriscar, sem necessidade de colocar as pessoas em risco e se colocar a si próprio em risco. E daqui a pouco, campanha dezembro laranja alerta sobre os riscos de câncer de pele. E ainda, a forte chuva causa vários pontos de alagamento em São Luís e no interior do Maranhão. Em alguns pontos de São Luís, houve alagamentos na manhã desta terça-feira e a pouca visibilidade dificultou a fluidez no trânsito em vários pontos da capital. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa e Espaciais para a região metropolitana, a previsão é que as nuvens e pancadas de chuvas permaneçam nos próximos dias. Bastaram alguns minutos de chuva para que os condutores tivessem dificuldade para trafegar. Esta motociclista ficou aperreada porque a moto apagou no meio deste ponto de alagamento embaixo da ponte Bandeira Tribuse. Foi um sufoco para conseguir sair. Na avenida Vitorino Freire, alguns pontos de alagamento também dificultaram a movimentação na areinha. Este ciclista preferiu descer e ir empurrando a bicicleta para não correr o risco de cair no aguaceiro. Aqui no Coroado, em várias ruas como esta aqui, mesmo quando a chuva deu uma trégua, a água demorou a escoar. A preocupação de quem vive aqui é que com as próximas pancadas de chuva, a água volte a subir e invada casas e comércios. E de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, para a capital maranhense, a previsão é que as nuvens e pancadas de chuva permaneçam, não só nesta terça-feira, mas nos próximos dias. Por isso, para quem vai sair de casa, mesmo que o tempo melhore, a indicação é de, na dúvida, levar o guarda-chuva. E na região Tocantina também choveu bastante durante todo o dia de hoje. O repórter Emerson Pinto mostra os transtornos provocados pelas chuvas das últimas horas. A rotatória da Avenida Pedro Neva de Santana virou uma lagoa. As imagens registradas pela TV Difusora Sul mostram a quantidade de água acumulada na pista após a chuva que caiu na tarde de ontem. Nossa equipe também flagrou pessoas encarando a pé ruas alagadas. E a água invadindo estabelecimentos comerciais na Vila Redenção e na Vila Lobão. Esta mulher usou uma ponte improvisada para entrar na residência. Mas cenas de alagamentos continuaram, desta vez, na Avenida Babassulândia. Nos últimos dias, as chuvas vêm provocando transtornos em vários pontos da cidade. Neste trecho da Avenida Jacobi, no cruzamento com a rua Aimorés, no Parque das Estrelas, os moradores reclamam desta poça de água que fica depois das chuvas. Aqui também é um dos pontos onde se registram alagamentos aqui em Imperatriz. Dá para perceber pela marca da água, que geralmente fica nas paredes das residências. A residência do Seu Washington é uma das que ficam prejudicadas por aqui. A água está abrindo um buraco embaixo da calçada e levando o asfalto das margens da Avenida. Toda vez que chove, alaga a minha casa. Estava prejudicando o asfalto, isso aqui já caiu o carro aqui. Só não estava mais, sei que eu botei um bocado de pedra aqui. Se não estava, já tinha esculhambado tudo aqui. Agora, esses dias, veio o camarada que disse, não, nós vamos ajeitar. Eu digo, ajeitar o quê? Não, nós vamos botar um boeiro. Nunca vieram aqui fazer nada, nada. E a previsão de mais chuvas é a preocupação dos imperatrizenses, entre eles, os moradores do Jardim América. Ontem, eles registraram a situação de algumas ruas durante e depois da chuva. A situação da nossa rua aqui do Jardim América. Olha aí, ó. Passa anos e anos e a prefeitura não faz nada. Ah, desculpa, porque não tem, porque está chovendo, não tem como arrumar. E quando não para a chuva, por que não arruma? Está aí, ó. A prefeitura de Imperatriz informou por telefone que as equipes da Defesa Civil já estão trabalhando para retirar famílias de possíveis áreas de risco e que também já está trabalhando para minimizar os danos causados pelas chuvas, para que medidas definitivas sejam tomadas. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Na cidade de Imperatriz, a quarta-feira, terá períodos curtos intercalados, com o tempo nublado e chuvas a qualquer hora do dia. A mínima será de 19 graus e a máxima de 32. E ainda no interior do estado, em Vargem Grande, o dia será coberto com muitas nuvens e também pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 34 e a mínima de 24 graus. Aqui na capital, o dia deve sofrer uma variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes, acompanhadas de trovoadas ao longo do dia. A mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Daqui a pouco, campanha dezembro laranja alerta sobre os riscos do câncer de pele. E ainda a decoração repleta de luzes deixa Centro Histórico de São Luís em clima de Natal. Para alertar e estimular a população na prevenção e diagnóstico ao câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza durante todo este mês a campanha Dezembro Laranja. A exposição ao sol pode ser favorável. O principal benefício está na vitamina D. Só que é importante ficar atento ao horário. O período correto para pegar sol é antes das 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde. Fora desse horário, os raios solares podem ser prejudicial à saúde. A exposição solar, ela causa um dano às células da pele. Isso favorece o desenvolvimento do câncer de pele. Além disso, a gente tem manchas, rugas, o envelhecimento precoce. Tudo isso pode ser causado pela exposição crônica ao sol, principalmente aquele sol que você pega na juventude, que é mais intenso, ou então histórico de queimadura solar. Uma só queimadura solar já pode predispor a pessoa ao câncer de pele no futuro. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, há uma estimativa de cerca de 176 mil novos casos de câncer de pele no Brasil a cada ano, no bienio 2018-2019. O câncer de pele é o tipo de doença mais incidente no Brasil. É raro ocorrer mortes por esse tipo de câncer. No entanto, há uma estimativa de cerca de 2 mil mortes anualmente de câncer de pele não melanoma. Este mês é de dezembro laranja, com foco na prevenção ao câncer de pele. O tema da campanha deste ano é se exponha, mas não se queime. A campanha de prevenção ao câncer de pele é uma campanha que começou agora, no mês de dezembro. É o dezembro laranja e é voltado para conscientizar a população sobre os perigos que o câncer de pele oferece. Então, a gente orienta os pacientes em relação ao uso de protetor solar todos os dias, de estar sempre atento, checar sempre a sua pele, procurar sempre o dermatologista, assim que notar que a pele tem alguma mudança, alguma manchinha, que aumentou de tamanho, que mudou de cor, ou que está irregular. Procurar sempre um profissional especializado nesse sentido. Dezembro está começando, mas o clima do Natal toma conta de toda a capital maranhense, em especial no centro histórico, onde as luzes e cores deram um toque especial a uma das razões de nossa cidade ser patrimônio cultural da humanidade. Confira na reportagem de Aniele Pimentel. As pontes Bandeira Tribuzzi e José Sarney mais parecem travessias mágicas. Os portes com estrelas coloridas brilham em sintonia com as luzes da cidade. Já no centro histórico, em especial na Praça Pedro II, a impressão que temos é de que o Natal nasceu aqui. Brinquedos gigantes espalhados pelas calçadas, estrelas nas árvores, presépio, árvore de Natal, bola natalina gigante, prefeitura e tribunal de justiça iluminados. Ai, o que falar do Palácio dos Leões? Nem preciso dizer nada, né? São dez minutos de pura emoção. Parece uma cidade mágica, um verdadeiro sonho para as crianças. Gostei de tudo, eu amei! Em um ambiente como este, os adultos também se permitem sonhar. Está sendo muito bem apresentado para os turistas e para a população. A decoração está muito bonita. E a empolgação é tão grande que vale até recomendação. Você que está assistindo agora, não perca tempo, vem para cá para o centro, vem para cá para o Palácio dos Leões, que a programação está maravilhosa. E se você pensa que não tem mais nada para te surpreender, dá uma olhada no espigão. Enfeites e luzes para todos os lados. O gigantesco letreiro de Feliz Natal deixa as fotografias com charme a mais. O forte, em um tom azul, divide sua beleza com o Papai Noel que é do tamanho da paixão das pessoas por esta data. Está chegando o Natal, tempo que os corações se enchem de alegria e com uma cidade transbordando boas energias, o amor floresce e prepara o terreno para a chegada de Bom Velhinho. Que lindo, hein? Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Fique a seguir com o SBT Brasil. Fique a seguir com o SBT Brasil. Fique a seguir com o SBT Brasil.